A galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu só aprendi depois que eu comecei a mexer com o canal. Como que você disponibiliza links com documentos, com modelos, às vezes você quer mandar alguma coisa para um partido, ou quer trocar modelos com os colegas. A primeira coisa que você tem que ter é uma conta no Gmail. Aceita sem ser conta no Gmail, mas eu sugiro você criar uma conta no Gmail. Depois que você criar essa conta no Gmail, você vai logar no Gmail. Você pode entrar aqui direto no Google. Vai aparecer aqui, esse mosaico aqui, está vendo? Você vai clicar nesse mosaico e ele oferece um monte de opções. Tem um Meet, tem que aprender a mexer com isso aqui. Mas hoje a gente vai falar do Drive. Você vai clicar aqui no Drive e aparece aqui uma série de documentos. E aqui, novo, está vendo? Novo. Aí você pode compartilhar pasta, arquivo, mas hoje o interessante que eu vou ensinar para vocês é só a questão do arquivo. Você vai clicar aqui, upload do arquivo. Então, se você quer disponibilizar um modelo aí, vamos supor, candidatos e eleições de 2020. Beleza? Você vem aqui, abrir e ele vai ficar carregando aqui. Ele está fazendo o upload. Já carregou. Minha internet está boa. Aí você clica em cima dele aqui. E aí ele vai aparecer aqui, está vendo? E aí você vai vir aqui, nesses três pontinhos aqui. Clicar em compartilhar. E aí vai aparecer. Aí você vai mudar aqui, mudar para qualquer pessoa com o link. Está vendo? Clica aqui. Copia o link. Está vendo aqui? Copia o link. Concluiu. Fácil, né? É assim que você compartilha os documentos. É interessante, né? Vamos criar o hábito de compartilhar coisa boa. Compartilhar as coisas com os colegas. Beleza? Um abraço. Vamos lá.